Agora com o oferecimento do aplicativo Agro Brasil, notícias da pecuária com Sérgio Braga no ar. Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui. E é. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Muito bem, direto pra B3, onde está o Sérgio Braga acompanhando a IPO da Três Tentos, uma empresa gaúcha que está abrindo a sua composição societária para investidores que poderão comprar ações da Três Tentos. Sérgio Braga, boa tarde. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Desculpa fazer ele esperar. Não, pelo contrário. Boa tarde, João Batista. Não estou ouvindo, Sérgio. Boa tarde a todos que acompanham nessa edição, nesse início de semana. E falando exatamente, daqui a pouquinho a gente comenta a respeito do lançamento dos papéis da abertura de capital. O novo mercado da B3, da Três Tentos, uma empresa gaúcha, que tem pelo menos 43 lojas no Rio Grande do Sul, uma em estado do Mato Grosso. Mas daqui a pouquinho a gente comenta exatamente isso. Mas antes temos o mercado do Boi Gordo, nessa abertura das negociações. Mas, lembrando mais uma vez, né, João, que na última sexta-feira nós tivemos o feriado aqui em São Paulo, não houve referências no mercado do CPEA. Portanto, hoje, certamente, no finalzinho da tarde, a gente vai ter um ajuste na referência do Boi Gordo, que é pelo indicador CPEA, assim como o Bizerro. Lembrando que na quinta-feira, portanto, o Boi Gordo seguiu com referência a R$ 319,50. E, lógico, hoje deve ter um outro valor, um reajuste, tanto para cima quanto para baixo. Isso que a gente vai observar somente no final do dia. E o Bizerro a R$ 2.970,70, também na última quinta-feira. Portanto, hoje, no finalzinho da tarde, nós teremos um ajuste aí de posições e valores, tanto para o Boi Gordo quanto para o Bizerro, a média no Mato Grosso do Sul. Já na referência da B3, as negociações seguem normalmente. Sexta-feira também não houve negociações no mercado futuro do Boi Gordo. Portanto, hoje, nós temos aí essas negociações apontando, pelo menos, uma certa estabilidade, buscando uma direção. Um dia sobe um pouco, outro dia cai. Mas, certamente, segundo semestre, agora, nós teremos aí novidades com relação aos preços do mercado do Boi Gordo, principalmente setembro, outubro, frio sempre, João. Muito bem. Sérgio Braga, vamos passar os preços dos negócios, que você sempre recebe com exclusividade da Scott Consultoria. Eu vou narrar os preços, você vai dar as suas informações, depois nós vamos nessa novidade aí, desse IPO de empresas do agro. Então, vamos lá. Na tela, o Davi vai colocar na tela. Eu vou narrar para você, Sérgio. Que São Paulo teve negócios hoje, de manhã, nessa segunda-feira, à vista, R$ 308,50 por arroba, e com prazo de 10 dias, R$ 310,50. No Rio Grande do Sul, por quilo, subiu, hein? R$ 11,35 à vista, R$ 11,45 a prazo. Sul de Goiás, Sérgio Braga, R$ 300,50, e com 30 dias, R$ 302,50. Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, R$ 303,50 por arroba à vista, e R$ 305,50 a prazo. Sérgio Braga? É, exatamente isso. Segundo a Scott, foram seis praças das 32 em alta, e outras cinco em queda, nas negociações, na apuração feita hoje. Lembrando que, como você mesmo falou, R$ 11,35 a vista, o quilo lá no Rio Grande do Sul. Nós temos o boi gordo mais caro do Brasil, que é no Rio Grande do Sul, convertendo esses R$ 11,35 por arroba, e o boi gordo vai estar, em média, a R$ 340,50. Portanto, o boi gordo no Rio Grande do Sul sobe, diante de escassez de oferta, e também as condições climáticas, nesse momento, João Batista. Muito bem. E por que o Sérgio Braga está na B3? Conforme eu disse, porque hoje de manhã ele acompanhou o IPO. O IPO é uma abertura da sociedade e da empresa, que são dois irmãos, no caso da Três Tentos Gaúchos, que tem várias lojas no Rio Grande do Sul, que estão trabalhando com compra e venda de soja, com armazenamento, com manejo, muita gente, muitos funcionários, que eles chamam de colaboradores, e abrindo a sociedade para pessoas que querem comprar ações da Três Tentos, e o Sérgio Braga cobriu esse evento. Diga aí, Sérgio. Ah, exatamente. Os Irmãos é uma empresa familiar. Desde a década de 50, os pais já vinham produzindo, cultivando trigo no Rio Grande do Sul, e desde 1995, 26 anos atrás, portanto, foi fundada a Três Tentos, pelos irmãos Luiz Osório e João Marcelo, da família do Moncel. Família do Moncel. E hoje teve a abertura do capital no novo mercado da B3, ou seja, ampliar, captar recursos para poder operar em outras regiões, não só no estado do Mato Grosso, não só no Rio Grande do Sul, aliás, também como na região centro-oeste. Tem uma loja no estado de Mato Grosso e outras 43 no Rio Grande do Sul, lembrando mais uma vez que essa empresa atua já no mercado há 26 anos, e a gente tem algumas imagens da abertura. A festividade que sempre ocorre com a família reunida, os funcionários, inclusive pedi para o Davi da Luz colocar essas imagens, né? Quando tem papel picado, enfim, apertam o sino, na abertura simbólica, né? O lançamento simbólico dos papéis da Três Tentos no mercado aberto. Lembrando que essa empresa tem 26 anos, portanto, um faturamento em 2020 de 3 bilhões de reais, ela atua no setor de varejos, varejos, sementes, fertilizantes e defensivos também, originação e treino de grãos, tem a industrialização e também o beneficiamento de grãos a partir da região de Santa Bárbara do Sul, também em Juí, no Rio Grande do Sul, João. Aí algumas imagens, né, para o Felipe da Vida Luz colocar, esse momento, né, que é o simbólico, né? Sim, tá aí, João. Vamos lá? Vamos lá. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos exemplificando a força, a pujança, a tração, tração que o agro tem nesse momento, não só para o Brasil, como para o mundo. E nós estamos fazendo um contraponto, claro, com o drama do povo cubano e, por que não, do povo venezuelano e todos os povos que estão sob a égide dessa coisa horrorosa chamada comunismo. Sérgio Braga, você ouviu o diretor da Três Tentos? Sim, eu ouviu os dois irmãos, tanto o Luiz Osório, quanto o João Marcelo, e pela ordem, eles fazem um comentário, né, um depoimento rápido, falando sobre a origem da Três Tentos e o orgulho que eles têm, principalmente, na produção de alimentos para o mundo todo, João. Vamos lá? Acho que é um orgulho para todos vocês e para o Rio Grande do Sul e o Brasil como todo, né? Sem dúvida. Começou lá na década de 50, o casal João Osório e Clélia Luísa do Bom Céu começaram a plantar trigo, 70 hectares de trigo e, depois que estava numa certa altura, eles ficaram muito preocupados como iriam colher tudo aquilo. E, na época, ainda era com ceifa e ata, enfim, fazia as medas de trigo e a evolução foi acontecendo. Mas essa paixão pelo campo, essa paixão pela agricultura, pela agropecuária, eles nunca deixaram de transmitir para os filhos. Por mais que nos incentivasse a estudar e estudamos, nos aperfeiçoamos o máximo possível e nunca paramos de fazer isso, e incentivamos a Três Tentos. Hoje, o time Três Tentos, os clientes Três Tentos, nós estamos sempre na busca da melhoria contínua. Nunca está bom o suficiente. Nós vamos sempre buscar melhores soluções, melhores produtos, e inovando no dia a dia, mas sempre com muita responsabilidade. Então, o acionista Três Tentos tem a certeza que a Três Tentos estará trabalhando de sol a sol para que a gente entregue resultados positivos para o Brasil e para o mundo. Bom, e o recado final para o produtor gaúcho, o produtor brasileiro, acredita e bota fé em só deixar trabalhar que vai em frente, não é isso? Não, sem dúvida. O produtor brasileiro é um lutador e é um vencedor. E a Três Tentos está ao lado dele para trazer tecnologias e fazer esse agro crescer ainda mais. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado. Pois é, então, o senhor Luiz Osório e o senhor irmão João Marcelo, dizendo em nome de toda a agricultura, o que eles pensam nesse momento? Você abrir uma sua empresa para chamar acionistas, prometendo renda, rentabilidade, lucratividade, ter muita coragem, mas o cenário é favorável, né? Vento em popa, né, Sérgio Braga? É exatamente isso. E não deixar de acreditar, né, aquilo que eu falei com o João do Mancel, né, que o João Marcelo, também um dos dois irmãos, numa pergunta final, falei, tem que acreditar, acreditar, investir e não perder esperança, não, pelo contrário, tem que continuar aí com foco na produção, no campo, e aquilo que quem trabalha na agricultura, na pecuária, sabe bem, não pode perder o foco, continuar adiante, produzindo e fazendo, logicamente, o país, né, a economia do país, ter esse suporte todo que vem principalmente do campo, João. Muito bem, Sérgio Braga, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, né, a toda a sua experiência, né, você sabe exatamente onde você vai, qual é a mensagem que você tem que passar para os nossos telespectadores, para os produtores brasileiros, sempre com o oferecimento da Agro Brasil, o aplicativo moderníssimo da pecuária brasileira. Sérgio Braga, muito obrigado, até amanhã, vamos em frente. Vamos em frente, um grande abraço a todos, até amanhã, João. Muito bom. Obrigado.